Urião, mais uma vitória de um atleta seu, que está levando tudo este ano. É, a família Boletim está vindo em força total. E este ano já estamos buscando a vitória do Jiu-Jitsu, o Vale todo. Estão arrebentando. Um abraço para a Câmara do Texas. Esse foi você, o Texas Long Team Party.